Essa é mais uma da Rosela e do Sulda e do Arra e do Iber Uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Dia é a imenjaue, che aue a E por nada não vai me ser Momborulhe Se amanhar onde ele é Hay-Kotz-Mat Me tem uma vida Tem um monte de que me importa Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Hoje me deixe, hoje me deixe, hoje me deixe, onde seja, como seja, junto tu e eu. Nunca andaste chegando, chego a muita cunha, jaco angaroto para a janebe, hoje me deixe, 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 hoje me deix Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas, entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Entre todas as estrelas, seus olhos foram minhas favoritas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma